Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora, galera, com duas mil cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Nós vamos entrar no mapa, eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item aí, galera. Aqui é o seguinte, galera, você vai ter que... Deixa eu ver aqui que meu bugou aqui, bugou o personagem, não, voltou. Galera, o que você vai ter que fazer é o seguinte, aqui tá vendo, vitórias de UGC, você vai ter que ganhar 35 vezes, você vai ter que chegar até lá em cima 35 vezes, aí você vai estar ganhando o item. Então como que consiste? Aqui ó, apareceu ali a cor vermelha, eu tenho que ir até a vermelha, certo? Vai até aqui ó, vermelha, para aqui. Ó, se eu pisar na errada, eu caio, beleza? Então eu tenho que ir até o final, não posso errar, porque senão eu caio, volta do começo, beleza? Só ir embora, certo? Agora é o azul, certo? E vou embora, se eu errar aqui, eu vou cair. Então eu vou errar só para ajudar e mostrar no vídeo, beleza? Porque eu ia ganhar essa partida, tinha certeza. Vai nessa, vai sonhando aí, Japinha. Entendeu, galera? É assim, você vai ter que ir até o final, certo? Lá em cima, chegando lá, vai contar uma vitória. Daí você vai ter que fazer isso 35 vezes. Fazendo isso 35 vezes, você vai estar ganhando o item, galera. Eu não fui até lá em cima, galera, mas estou para dizer que o item está lá em cima para você resgatar, eu acho. Depois eu vou subir lá para dar uma olhadinha, beleza, galera? Galera, então é isso. Vou estar deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Galera, quem gostou do vídeo aí, galerinha, deixa o like para ajudar o Japinha, beleza? Galera, meu servidor Discord está na descrição, quem quiser entrar lá, é bom, porque o Discord notifica todos os vídeos, beleza? Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui adioso e tchau!